Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este vídeo, onde nós dois juntos vamos resolver de uma vez por todas o seu problema. Afinal, se você está aqui neste vídeo comigo, é porque você precisa criar o seu site profissional ou o site dos seus clientes, certo? Então, talvez você já tenha tentado criar o seu site aí com ferramentas milagrosas que eles ensinam na internet, porém, tem um grande problema nisso, você vai ter um site repetido na internet e isso é péssimo. O Google, que posiciona os sites, ele vai mandar todos os sites repetidos para a última posição. Então, você pode ter um site, porém, ele não é profissional como você precisa. E eu estou aqui para te ajudar nisso. Então, agora, deixa eu me apresentar para você. Eu me chamo Marcos Bertoletti, atuo há mais de oito anos criando sites para empresas de todo o Brasil com a minha agência digital. Então, eu tenho muita experiência em criação de projetos e esse curso, ele foi desenvolvido com base em oito anos de experiência, criando projetos para empresas de todo o Brasil e também para empresas internacionais. Então, eu já criei sites para diversos segmentos, como negócios, serviços, produtos, cosméticos, imóveis, finanças e muito mais. Então, o que eu ensino dentro desse curso realmente é para você. Não importa qual seja o seu segmento, você vai conseguir entrar no curso e, em pouco tempo, criar o seu site profissional. E o que é mais importante? De forma simples e criar o site da forma que você deseja, com todo o conteúdo que você deseja, tendendo a sua página e também como você realmente imagina, com suas cores, suas imagens, todo ali o design para você. Ok? Então, vamos lá. Neste vídeo, eu vou te apresentar aqui alguns cases, alguns alunos, alguns depoimentos também. Então, agora eu vou começar com os depoimentos e, logo após isso, eu vou te mostrar alguns sites profissionais criados com o meu método. Então, veja agora alguns depoimentos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus, eu sou aqui de Curitiba. Falar um pouquinho sobre minha experiência com o Marcos Bertoletti, esse professor aí. Cara, show de bola, excelente, né? Então, assim, eu sempre trabalhei na área comercial, praticamente a minha vida inteira. E, de um tempo para cá, eu comecei a estudar desenvolvimento, não só de site, mas desenvolvimento de sistema. Então, eu fiz alguns cursos de programação, né? Mas, nada que teve um resultado efetivo, certo? Porque não é simples assim você sair programando e desenvolver o sistema e conseguir vender e ganhar um bom dinheiro com isso. Vai anos de planejamento e estudo para isso, né? Então, eu comecei a pesquisar mais desenvolvimento web, né? Vi algumas linguagens, JavaScript, PHP, próprio HTML, né? E aí, eu descobri o Marcos Bertoletti, o curso dele. Então, assim, o curso é muito bom. A metodologia do Marcos é excelente. É um excelente professor. Ele explica um passo a passo, explica de forma clara, né? Como desenvolver, né? O passo a passo e tudo mais. Ele explica muito bem. É um excelente professor. A didática dele é muito boa. Me agradou bastante, certo? Então, eu fazendo o curso, eu já fechei três sites, certo? Já estou fazendo três projetos. Aí, dois estão quase finalizados. Já um está inicializando. Já estou com negociação com mais dois clientes também para desenvolver. Tanto que isso está me possibilitando agora abrir meu negócio. Então, eu vou trabalhar só esse ano mais aqui na empresa. E já está certo para ano que vem eu tocar meu negócio. Já tem alguns, claro, fazendo marketing digital junto com os sites, né? Então, assim, o curso do Marcos Bertoletti me possibilitou ser um profissional completo, né? Porque eu, como um profissional de marketing, eu não posso simplesmente fazer o marketing. Se alguém... Estou praticamente abrindo uma agência, certo? Então, se chega um cliente que precisa do desenvolvimento web, né? Que precisa que eu crie um site também, eu não saberia fazer. Então, agora eu sei. Então, hoje eu, graças ao Marcos, o curso do Marcos Bertoletti, eu sou profissional completo. Eu ofereço o desenvolvimento do site e toda a parte do marketing digital. Então, fica a minha recomendação. O curso é muito bom. O Marcos é um excelente professor. E quero até... Vou pedir para ele linkar aqui, de repente, junto com esse vídeo, pelo menos um dos sites que eu estou fazendo para vocês verem. Com os cursos dele, esse site saiu do zero. De alguém que não sabia desenvolver até a forma como está ficando. Vocês vão ver que está bem legal, um site responsivo, né? Bem bacana mesmo. Uma coisa extremamente profissional. Então, fica o meu agradecimento ao Marcos, excelente professor. E minha indicação, minha recomendação, faça o curso dele que vale realmente a pena. Beleza? Valeu, gente. Um abraço. Bom, o método 4S World Express, ele é muito bom. Eu recomendo, sim. Tem características importantes. Primeiro, de que ele, quando pega um trabalho, um projeto, ele grava enquanto faz. E isso, ele coloca a mão na massa de verdade. Ele realmente está fazendo um trabalho e está mostrando como faz. Não é um projeto fictício, são projetos de verdade. Outra coisa, no curso, ele sempre está adicionando novos projetos, novos trabalhos que ele vai fazendo e vai adicionando também no curso. Isso daí é muito bom, sempre está evoluindo, sempre tendo novas coisas. Outra coisa muito importante do Marcos, ele é muito, muito ativo no chat. O pessoal pergunta, ele responde, ele ajuda. Eu até, inclusive, já vi ele pedindo para o usuário, para pessoas que fazem o curso, nome do usuário e senha, para ele tentar ajudar a resolver problemas. Isso daí é uma coisa que eu não vejo em outro tipo de curso, com outras pessoas que fazem o curso. E uma das coisas que eu achei mais interessante no curso dele, que ele faz um projeto, ele cria um site, ele vende, ele grava, mostra para a gente como fez. E ele dá uma estimativa do valor que deve ser cobrado por aquilo. Isso, para quem está estudando, para quem está aprendendo, é muito importante você saber quanto vale um trabalho. Então, você, o Xumanha, pega um trabalho para fazer, você não tem noção de quanto cobrar, você tem uma guia, ele mais ou menos explica. Um trabalho assim, eu cobro tanto, ele deve ser cobrado uma faixa dentro aqui e lá. Isso é muito importante. Então, realmente, sim, eu recomendo muito o método 4xS. Meu nome é Renata e eu resolvi fazer esse vídeo para falar sobre o curso 4S de Wordpress com o professor Marcos. Que é um professor com todas as qualidades que eu acredito que um professor tenha que ter. Ele é paciente, ele tem uma dinâmica muito boa, ele sabe explicar, ele é atento aos detalhes. Isso é muito importante. Principalmente, quando é um curso online. Eu tenho muita dificuldade em fazer cursos online. Nunca acreditei que eu conseguiria. E com o método dele, com a paciência que ele tem, eu estou conseguindo fazer muito bem o curso. Quero aproveitar esse vídeo para agradecer ao professor Marcos pela atenção, pela dedicação e parabenizar pelo curso. Muito obrigada, professor. Meu nome é Eberson Maia. Moro aqui em Aparecida de Goiânia. Sou um dos alunos aí do Marcos, né? Do curso do método 4S Wordpress. O curso dele chegou para mim numa hora muito, vamos dizer assim, muito precisa na minha vida. Eu estava desempregado já há um ano. E quando eu conheci o curso do Marcos, eu não tinha estrutura nenhuma. Nada, nada, nada. Eu tinha um celular que eu tinha comprado numa loja. Estava desempregado, eu tinha um crédito numa loja. Eu fui lá, tirei o celular. Resolvi pegar e trocar na OLX o meu celular por um notebook. Aí eu troquei, entendeu? E continuei o curso. E eu já peguei meu primeiro projeto. Eu já estou trabalhando na área, né? E o meu primeiro projeto já saiu aí para mais de mil reais. Estou construindo um site para uma empresa que mexe com exportação de alimento. E está sendo bacana para mim, cara. Desempregado, eu sempre tive vontade de trabalhar com isso. Então o curso dele veio numa hora muito boa. E o que eu tenho para falar para você aí que está com dúvida de fazer o curso é que o curso é muito bom. É fácil de fazer. Você não tem dificuldade nenhuma para aprender. Eu não sabia nada de criação de sites. E eu desenvolvi o meu site do zero. Meu site já está pronto. Agora eu já peguei meu primeiro projeto. Então eu resolvi comprar minha hospedagem, meu domínio, né? Para mim botar meu site já na internet, certo? E eu estou indo para frente. Graças a Deus tem dado tudo certo. Com uma divulgação que eu fiz, eu já peguei o meu primeiro projeto. Outras empresas já entraram em contato comigo. Já tem uma pequena tapeçaria aqui de perto da minha casa. Aqui no bairro mesmo onde eu moro. Que o rapaz já entrou em contato comigo e eu também já vou fazer esse serviço para ele, né? Não tem mistério. Você não precisa ser programador. Não precisa saber nada. Só basta você ter interesse de aprender e correr atrás. Então esses foram alguns depoimentos de alguns dos meus alunos, tá? Então alunos entraram no curso e em pouco tempo já tiveram grandes resultados. Criando o próprio site ou criando o site dos seus clientes. Então como eu disse aqui no começo do vídeo, esse curso é algo exclusivo. Você não vai encontrar esse curso em nenhuma outra plataforma na internet. Apenas dentro dessa página, ok? Então agora eu vou te mostrar alguns sites criados por mim e também pelos meus alunos. Então agora veja alguns desses modelos extremamente profissionais. E preste muita atenção. Todos eles foram criados com o Método 4S. Então acompanha aqui comigo todos os cases. Método 4S. Método 4S. Método 4S. Método 4S. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então agora eu preciso saber de você. Você gostou do que viu? Gostou dos depoimentos e também dos sites que eu mostrei? Eu tenho certeza que sim, pois são projetos profissionais criados de forma simples. Cada um desses sites demoraram no máximo 4 dias para serem criados e você notou que são sites completos, sites profissionais. Então ali o site tem todas as páginas, tem todos os detalhes, desde o topo ao rodapé criado ali, extremamente profissional para atender aquele nicho, aquela empresa. Então agora eu quero falar com você sobre o investimento desse curso. Esse curso vale R$127,00, mas enquanto esse vídeo estiver no ar, ele vai ser seu, não por R$127,00, e sim por apenas R$27,90. Isso mesmo, R$27,90. Mas por que eu estou liberando com esse investimento super acessível? Porque eu creio muito que você precisa dessa grande oportunidade para publicar o seu site na internet e ter mais resultados. Então uma coisa muito importante, se você está começando ou já tem um próprio negócio pequeno, médio ou grande, esse curso é para você, você vai conseguir criar de forma simples e rápida aquele site que você sempre sonhou. Além de eu liberar para você esse pequeno investimento, eu também estou te dando aqui a minha garantia de 7 dias. Como que funciona isso? Bom, você pegando sua vaga hoje, você vai ter 7 dias para testar o curso. Então você vai clicar no botão aqui embaixo do vídeo, entrar na página de compra, preencher os seus dados, comprar o curso e vai receber o acesso direto no seu e-mail. Fica tranquilo, a página de compra é totalmente segura, é da empresa Hotmart, uma empresa muito grande conhecida aqui no Brasil. Então é simples assim, o risco é zero, extremamente zero. Não tem risco nenhum para você pegar sua vaga hoje. Mas também tem um detalhe muito importante, esse vídeo aqui vai ficar pouco tempo no ar. Então se você deixar passar essa oportunidade, talvez não tenha mais a chance de pegar o curso nesse pequeno investimento de apenas R$27,90. Então faça com centenas de alunos, pegue a oportunidade hoje e a gente se vê na primeira aula. Se você deixar passar essa oportunidade, depois você vai ter que pagar R$127 para estar entrando no curso, ok? Então é isso. Eu acredito muito que você vai fazer a escolha correta aqui. Se você precisa ter um site e deseja criar o seu próprio site, você deve entrar no Metal 4S, tá? Então realmente o que eu estou aqui te oferecendo é algo exclusivo, algo realmente fora de série. Você vai ter o curso, um valor super acessível, minha garantia de 7 dias e também vai ter acesso a um conteúdo exclusivo. Então é isso. Espero que você tenha entendido tudo aqui nesse vídeo, tá? Dentro dessa página aqui embaixo tem todas as informações e também tem alguns vídeos mostrando como é simples criar o seu site, perfeito? Então leia a página, acesse os vídeos e tome a decisão hoje, porque eu não sei por quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar, ok? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Desejo para você um forte abraço e a gente se vê na primeira aula do curso. Até mais!